Um trabalho integrado de inteligência, de investigação, para desarticularmos essas duas facções que vêm disputando os pontos de droga em Manhoaçu e região. São 22 alvos de busca e apreensão a serem cumpridos agora pela Polícia Civil e Polícia Militar. Ambas as instituições têm lutado aguerridamente contra essas facções criminosas que têm trazido perturbação à tranquilidade social na cidade de Manhoaçu e nos municípios que são limítrofos aqui da cidade. E nós continuaremos firmes contra esses infratores, dando o recado com prisões e apreensões, tudo dentro da legislação.